Olha só, isso aí é forte O Jonas não tá lá, né? Ah, pelo menos, né, velho? Jonas, você não quer correr o final, você fala que eu corro, velho Eu tô gravando tudo, né? Solta o gay! Ah, não Pois é, fritando no sol, por enquanto a bonita chega Desceu o gay! Categoria Lady Cruze, eita nóis! Trovou a vaca ali, derrubou uns 10 ali Passa um copiloto ali no chão Fernando, na frente, Rodrigo dos Santos Seguidos de Alencar Ali, terceiro, Google, quarto Oh, Pedro dos Santos Caputou ali a vaca sozinho Para aí Rodrigo dos Santos Vem pra finalizar ele primeiro Segundo, seguido, ele tá disputado Não para não, porque o 30 foi ali Vem, diz, vai, Alisson Vem ali, vai, só sai Bunga Aê, Gila, segunda Bombeiro, bombeiro Assim, já tchau Eu tenho competcido Eu não cant